visão mané, olha o ponto visão mané, olha tem que ir andando fechou ali geral vindo visão mané, olha a cachoeira olha a cachoeira mané de noite olha lá visão olha lá de noite no segredo e todo mundo andando todo mundo canela russo olha lá vamos lá não sei nem porque estou gravando esse show mais uma vez vendo de andorinha agora vendo de agora olha a maurinha agora aqui você acha até a igreja mané aí só a delfa está a igreja todo mundo só canela russa aqui ó, tem que encontrar até vendinha aí ó Rodrigo Céu concerto celular aí ó até vendinha você acha aqui ó mandorinha tá achar tudo aí farmácia ó garia max tá achar tudo aí ó as polícia ali ó não sei que eu estou fumando polícia não sou maluco não olha lá olha lá aqui tu acha até ó salão de festa pra balada aqui você acha aí ó mana lanches aqui ó tu acha mana lanches aí ó tem tudo aqui filho aí ó os negócios pega a visão aqui ó deixou tudo mano boa noite o pessoal tá descendo tá pegando lá depois o outro bloqueio sabe se o senhor não quer subir ou não tá bom pode beleza obrigado o cara tá virado olha a visão como é que tá ó aqui ó meio da pista doido olha lá mano o cara botou um bebê gigante do nada aí ó uma terra negra andando sei lá que medo é essa de chapéu olha lá é o bebê gigante aí ó um bebê gigante aí ó aí o bebê gigante aí ó poderoso chefinho aí ó não mano o maluco caiu ali ó no barril agora eu sei gris aí ó tem caminhão e tudo a lá a lá chegamos aqui ó depois do bloqueio isso aqui é cachoeiro ó não dá pra ver só preto e aí ó tá fechando a rua tá fechando o bloqueio olha lá como é que tá pega a visão pega a visão a lá a lá a lá o buraco aí tá calma aí aí ó os ônibus da prefeitura ó tá tudo fechando a lá o pessoal tudo voltou ó ó guarda o civil municipal ó visão mané achei que ia andar mais um pouquinho porque eles gostam de uma festinha né gostam de uma cachaçinha né e aí ó vamos andar mais ó canela russa vamos andar no beco escuro agora eu acho que aqui tem assombração não hein aí ó as polícia federal ó e a lua olha lá é ó mais um pouquinho ó canela russa a cachoeira aqui ó não nos abandona não olha lá ó tem arte ruprestre lá ó até na pedra mano dá pra ver é segredo mais chão hein olha lá mais chão chegando lá em Santa Aleixo olha lá ó lá na frente ó Santa Aleixo achamos o ônibus mané ó correr ó andorinha é magé é magé é magé é ó chama o ônibus mané perdidaça lá ó achamos aí não é segredo ó dá o cartão situação mané ó é um ônibus mané vai lá 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 ó a fila mané estamos quase lá hein ó só voltou tudo vai que a gente cai no ponto visão mané ó subir agora mané subir agora mané subir agora hein passa aí alguém cara meu parceiro olha a pica mané ó ao invés ó de fechar ali na frente ó tá chovendo ainda mano é segredo hein a situação mané ó até a porta do ônibus andando aberta mané ó vai lá como é que tá situação mané ó barraco as crianças desesperadas ó ó barraco a outra ó vai ficar em cima da catraca ó que não dá vai ficar vai lá ó barraco ó pra gente pra entrar A rede de janeiro tá achando que é para Madora Aí, ó O segredo Tá, fechou Puta, né Porra, tá de sacanagem Pelo amor de Deus Porra, pelo amor de Deus, né Porra Pelo amor de Deus Aí, agora foi, hein Agora anda, agora anda Caralho Anda, porra Receba Ai, porra Ah, nem, não Na moral Na moral Ficuldade, mano Apertar um freio Freio não Agora parou Agora tá andando Agora sim Olha lá Olha lá Olha lá Agora foi, mano Olha Situação, mano Carioca raiva Situação Aí, Malha, ó Tá fluindo Tá com musiquinha, ó Olha lá Olha lá, mano Vai ver se o âmbito da barra tem um tempo Que decisão, mano, ó Vai de novo a Marília agora, ó Notável Olha, como é que tá? Olha, estação, mano É rara, cara, por isso também Ainda não É rara Quero para a polícia também É rara Quero para polícia também Normalmente encontramos um lugar, mané, olha, pega a visão, ó, enquanto tá cheio. Tá partindo, ó, vai, ó, vai descer. Aí, ó, agora, ó, pegamos em Magé, ó, não é segredo. Agora é mesmo. Aí, Magé, no Guaçu, ó. Olha lá, menina. Vamos na pista, tá ligado? Passa logo, mano. Aí, ó, a sensação de Magé aí, ó. Tá até fechado. Tá até fechado a sensação de Magé ali, ó. Aí, esvaziou, ó. Suspo, mano. Aí, ó, passou o uso de ficheira, ó. Tamo perto, hein. E o Magé, bora, pai. Esvaziou, hein. Ó. Olha lá os moleque na bike, ó. Só vai, fi, olha lá. Só vai, mano. E ó o Valão. Aí, ó, o motor tá querendo arrumar uma encrinca, mané. Aí, ó. Desceu. Cadê? Tomate, pô. R$15,00? Pelo amor de Deus, hein. Aí, ó. Chegou a Rio Magé, ó. Tamo chegando, ó. Olha lá. Chegando, hein. Aqui, pela vista, tem o portal de Magé, meu parceiro. Eu não comei de aí que caiu a câmera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.